E eu que descobri como ganhar mais de um salário por mês, trabalhando a metade da carga horária de um trabalhador com carteira assinada. Antes de tudo, muita higiene, forrar a mesa com papel toalha, fritar os salgadinhos por uruca, tirar o excesso de óleo, embalar com a seladora. Depois é só ir vender. Olha quantos salgadinhos eu levei nesse dia. Nesse momento estou dando dicas pra ajudar quem não tem experiência. Assista o vídeo completo, o link está nos comentários. Como um bom empreendedor, todo o dinheiro deste dia encontrei leite condensado e creme de leite pra fazer geladinhos, mas isso é assunto pra outro dia.